O Beste domina, solta a hora pro grupo, tá na área, a chance é boa, na bomba, pra fora, dominou o Adriano, vai tentar um chute cruzado em cima da zaga, voltou do Adriano, encarou a marcação do ali do Marcão, se livrou, vai outro dívida, papo então, golaço, bateu, gol, é do Atlético aqui no estádio Serra Dourada, na jogada individual do Adriano, pra alegria do torcedor atleticano, pra entrada do preto daqui a pouco, olha o Goiás chegando, a bola vem na área, pra Amaral, chute, Felipe Amorim, levantamento fechado, toque de cabeça, a bola acabou ali, tocando na rede, mas pelo lado de fora, autorizou o Paulo César de Oliveira, vai pra bola, Guto direto, na rede pelo lado de fora, Vai tentar a jogada ali com o Marcão, fez o porta-luz legal ali, o infelto, olha o Marcão na área, o chute, vai pra cobrança da falta, o Goiás aperta, levantamento, segundo pau, subiu de cabeça, Márcio, uma defesa sensacional do Márcio, vem pra atacar com o time no Goiás, olha o chute, Márcio, Pro Marcelo Costa, lançamento pro Guto, ajeitou legal, olha ali o Amaral, boa bola na direita, Proziel, recebeu, bateu, cruzado, essa passou muito, próxima, cada gol pode ser título pra todo lado, né, pode mudar o destino aí do dono do troféu, Os respectivos estádios, olha a bomba, Amaral, se for a bola defender, olha o Goiás, bola no meio, Marcelo Costa, dominou, girou, soltou, bola pra Felipe Amorim, pra Guto, na cara do gol, vai pintar o gol, GOOOOOOOL, é, do Goiás aqui no estádio Serra Dourada, é dele, Guto, camisa número 9 pra alegria do torcedor Esmeraldino, agora sim, vai ser entregue, O troféu pro Jairo, ergue o troféu, o Atlético é bicampeão Goiás!